A Elisabrager começa os seus estudos com a gravura e em um determinado momento ela opta por essa mudança de suporte, então passando do papel para a madeira. É interessante que ela constrói suas esculturas com troncos de árvores, então ela retira aquela parte que com a ação do tempo se pode estar apodrecendo, estragando, é feito um acabamento. E o interessante da obra da Elisabrager é a questão da mão, apesar de ter uma forma tão grande, até que nos remete a um monumento, mas ela rompe muito com essa questão da especialidade, onde, por exemplo, o monumento do começo do século XX, a pessoa simplesmente apreciava. Enquanto que a Elisabrager faz a sua obra dessa forma tão grande, com a intenção de que as pessoas se aproximem dessa obra, e até mesmo que a Jotoque, a relação espectador e obra. Então, ela é uma obra que permite a aproximação do espectador. E aí Obrigado.